Opa galera, aviso rápido, entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários E eu criei um Instagram novo mano, então passa lá no meu Insta, segue lá que eu vou acabar postando uns negocinhos de Terraria ou da minha vida pessoal Caso você queira saber, então vai lá, o Insta tá aí na tela e também lá nos comentários, e bora pro vídeo Opa, fala aí seus amigos aqui, mais um vídeo do canal TZKZ mano E nesse vídeo galera, mais um episódio aqui da nossa linda série de Terraria, estamos no terceiro episódio E nesse vídeo galera, eu quero matar outro King Slime aqui logo no começo do vídeo Pra gente poder ver se pega o peitoral da armadura, pra gente já pegar essa armadura aqui de ninja completa Vai ajudar bastante a gente aqui no modo mestre né cara O problema é que eu não sei como que eu vou ir pra lá, nosso carminho é um pouquinho bem longe até Ah não, eu tenho grappling né, beleza Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses mobs aqui, o olho acabou acertando a gente É bom que a gente pega uma estrela aqui no caminho né, então bora lá Ô velho, usar o gancho pra se movimentar mano, é muito bom Olha isso aqui velho, olha a velocidade que eu vou Eu dou um pulo duplo, e aí eu né, já desligo do gancho e dá pra ir em velocidades absurdas com isso aqui ó Mano, muito bom isso aqui cara Beleza, chegamos na caverna Antes de voltar pra casa né, depois de fazer o spawn do King Slime Eu vou ver se eu consigo galera, quebrar alguns dois corações ali né mano Se a gente, pelo menos quebrar esses corações, pode vir uns itenzinhos legais pra gente né cara Eu vou usar essas estrelas aqui pra fazer cristal de mana, então beleza Ó, porque tipo, os mobs daqui a gente tá conseguindo até que vencer de boa com essa espada Aí ó, tá bem de boa Deixa eu pegar aqui ó, vamos fazer o boss do Slime, beleza A gente vence ele rapidão lá em casa né, com a trap de lava E chegamos aqui no coração mano, e tem um ali pra baixo Então já vou usar aqui várias bombas, uma pra baixo e uma pra cima Pra gente chegar lá né, aqui eu vou jogar até outra Aqui eu jogo uma Jogo um gancho aqui Joga duas bombas aqui Beleza, chegamos no primeiro coração, vamos quebrar Pegamos né, o coveiro cara Que é uma arma ranged Bem interessante pra gente ter no começo tá Não é uma arma ruim não véi Vamos ver se a gente pega ali Opa, mais um coração e Colar do pânico, nice galera Esse item aqui eu acho que era o que eu mais queria cara Colar do pânico é um item muito quebrado véi De verdade, quando você toma um dano Você corre numa velocidade que isso é louco véi É muito rápido Vamos matar essas três aranhas aqui E já vamos pra casa véi Só que tem um problema tá Pra eu voltar pra casa Eu vou mostrar pra vocês qual que é cara Que é isso daqui ó Tem um espelho né, ó Olha isso Ai, já começa uma lava ali né cara Esse que é o único problema Mas de boa Pegamos bastante coisa ali Nossa, olha a velocidade que eu fico colar do pânico cara Muito rápido Vamos guardar esses blocos de carmin que a gente pegou E por enquanto só velho Bora chamar o King Slime aqui de novo E já vamos vencer ele Eu espero muito que ele drop pra mim né O peitoral cara Vamos lá, vai vai King Slime Ó, beleza ó Dei dano nele Porque ele tá sangrando ali Então contou o dano Vocês já viram essa luta né Uma luta bem covarde Mas acredito eu que vocês já viram Então Vou acelerar isso aqui pra vocês Beleza galera E acabou a luta cara Vencemos de novo o King Slime aqui Foi bem fácil E pegamos né A geleia real Que agora a gente tem um petzinho de geleia mano Bem bonitinho Pegamos aqui a bag dele Vamos abrir E nice Veio o peitoral de novo Só não veio a montaria né Então futuramente A gente vai enfrentar outro Beleza Mas cara Veio aqui o peitoral Tá ótimo Agora o peitoral dá 4 de defesa E aí o total a gente tem 12 mano Isso aqui já vai ajudar bastante né E o bônus da armadura É aumento na velocidade de movimento 20% Mano muito bom tá Estamos Bem legazinhos Agora eu vou começar a fazer um Hell Levator aqui tá E a gente vai descendo nas cavernas Procurando as coisas mano Então galera Vamos ter que dar uma pausa aqui na escavação Porque o caixeiro viajante Está aqui mano Vamos ver o que ele Ai 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 Nossa quase morri cara Eu esqueço velho mano Que essa lava tá aqui Olha a velocidade que a gente corre Quando toma um hit cara Nossa senhora Não preciso nem de bota Pra enfrentar o boss do olho É só tomar um hit dele cara Beleza Temos uma katana Que dá 18 de dano É pior que a nossa espada né cara Acho que não vale a pena comprar Temos uma orelha de Foukelfo Temos uma jaqueta De mestre dos jogos E Acho que o item mais importante É esse Betoneira aqui né Então vamos comprar Pegar aqui mais 2 de ouro Na verdade pegar todo o nosso dinheiro Aqui mano Porque chegou O outro mercador né Então vamos pegar aqui A betoneira Aumenta a velocidade De posicionamento De paredes tá Isso aqui vai ser bom E a gente vem Opa Tem que quebrar essa árvore aqui cara E a gente pega aqui né Com ele galera Olha tá vendo o sinalizador Tá Mas a gente pega com ele aqui O pilar ó O pilar vai ser bom mano O problema é que eu não tenho ouro Então vamos pegar aqui Só o porquinho por enquanto Deixa o porquinho aqui E aqui a gente guarda o dinheiro Tá Agora vamos falar com ele Vamos vender A relíquia Que a gente já tem Vamos vender esse aqui Que a gente já tem E Meu Deus Vem slime Tá E vamos vender O capacete A gente já tem também E vamos vender o gancho Tá Eu acho que não tem mais Nenhum item aqui Que eu queira vender cara Será que dá pra comprar? Não dá mano Tá faltando quanto cara Deixa eu ver Ah não Tem 8 e 32 Quanto que é isso aqui? É 8 e 90 Hum Pô velho Preciso vender alguma coisa cara 2 Mano Isso aqui não dá dinheiro nenhum mano Agora que eu vi Que minha picareta inicial Tava lendária cara Que bizarro mano Mas beleza Beleza Eu vou pegar nossas joias aqui Pra ver se a gente consegue vender galera Mesmo que Depois dá pra fazer farm de joia infinita cara Não é no bioma de De mármore mano De mármore não De granito ó 33 É 50 Beleza Já deu já Pegamos aqui né O nosso pilar cara Então Já vou deixar ele Por aqui por enquanto tá Já temos o nosso primeiro pylon Só que não temos outra cidade Essa aqui nem é uma cidade ainda né Esse bagulho tá horroroso Depois eu vou fazer uma casa bonita Mas não agora que eu estou com preguiça Beleza Finalmente chegamos aqui nos trilhos E daqui pra baixo É tudo novo galera Então Vamos ver se a gente acha algo legal Depois que eu descer em uma certa quantidade aqui galera Eu também vou começar a fazer uma Espécie de mob farm Pra gente pegar a armadura de minerador tá Que a gente vai precisar muito Principalmente pra cavar aqui Vai ajudar demais Então galera Aqui eu vou começar a fazer uma mob farm tá Nesse vídeo aqui mesmo Eu não sei se eu vou chegar a terminar Mas vamos começar a fazer tá Velho É bem de boa pra fazer uma farm Se você não sabe fazer velho Tenho vários vídeos ensinando aí Você só vai precisar de muita determinação Muita bomba Muita picareta cara Então beleza Já fiz a base aqui da nossa farm E agora a gente vai fazer galera 84 plataformas de madeira né Ou de qualquer outro bloco E eu fiz mais Opa 84 E a gente vai colocar galera Tudo isso daqui Pra direita tá A partir desse quinto bloco aqui Da plataforma inicial A gente vai colocando tá E não tem muito segredo velho É só fazer isso pros dois lados E pra cima 47 E depois fechar tudo E jogar lava no meio cara Não tem segredo Beleza galera Fiz o 84 Pra esse lado aqui Infelizmente tem muita água aqui cara Tá virando farm de piranha isso aqui cara Porque isso é louco E agora a gente vai colocar né Mais 84 Pra esse lado aqui mano E não tem segredo Então bora lá Olha isso velho É farm de piranha cara Tô falando Olha aqui a farm piranha Água viva Então já sabe Se quiser formar mob de água E joga água aqui na sua farm cara Que vai vir piranha roda aqui mano Tá vindo bastante esqueleto Mas nenhum é o esqueleto minerador né Que é o que eu preciso mesmo cara Mas deve ser também porque eu Meu Deus Nossa quase que eu morro cara Se eu tomasse mais um hit desse bicho aqui Eu ia de F mano Olha a velocidade cara A velocidade é muito boa velho Mas beleza Terminamos de colocar os blocos por aqui Então Eu vou precisar de bloco de pedra Temos aqui ó Fazer aqui né Uma parte que vai ser A parte que a gente vai fechar aqui da farm né Mas eu vou dar uma explorada Por aqui nas cavernas cara Pode ser que tenha alguma coisa Se bem que essa aqui não tem nada Ó mas tem platina aqui tá Platina eu não recuso não mano Ainda mais que a minha acabou Ih eu morri Pra esse bichinho aqui Mas ele morreu também Pro sangramento da espada cara Muito bom Eeeeee Quem que foi o tonto Que jogou lava aqui hein Nossa Cacheiro viajante Chegou de novo cara Ô louco Eu vou começar A colocar isso daqui ó Pra ver se spawn Nos mobs legais velho A gente pegou O nosso zoro Que tá aqui Vamos recuperar né Olha aqui ó Esse bicho aqui Que vai dropar A nossa armadura tá Vamos ver se ele dropa Alguma das partes Ele também pode dropar A picareta Mas mano É bem difícil De ele dropar de primeira Cara Então vamos lá Nossa senhora Cara A gente é muito sortudo Pegamos aqui A picareta mais rápida Do pré hard mode Tá Ela não é a mais forte Apesar de Ó tipo Ela até é mais fraca Que a de platina Porém em questão De minerar rápido Ela é a mais rápida Galera Então é isso mano Eu só não sei Se ela vai ganhar Da nossa de platina Porque a nossa de platina Veio com mais 16% De velocidade Vamos testar aqui ó Agora com a de platina Nossa eu acho que ela ainda É um pouquinho mais rápida Que a de platina Mesmo assim tá Sei lá Não deu pra perceber tanto Mas acredite em mim mano Ela é a mais rápida Então beleza Bora fazer aqui A segunda parte E show mano Beleza Aqui a gente joga Um baldezinho de lava E tá tranquilo galera Tá muito de boa Isso aqui tá Agora A gente só tem que fazer Uma casinha Pra ficar aqui embaixo Depois melhorar a farm Pra não ter spawn De bicho aqui E lá em cima também É só spawnar aqui Dos lados Porém isso a gente Vai fazer mais pra frente Geralmente Trocar essa plataforma Por bloco É a última coisa Que a gente faz na farm Porém eu tô fazendo Isso agora Porque eu sou louco Simples Agora vamos voltar Pra casa E já se preparar Pra tacar gancho Pra não morrer Palava E beleza O mercador A gente tá aqui de novo Vamos ver se ele vende Algo interessante Ó O cronômetro E temos o analisador De forma de vida Dois itens que a gente Precisa muito Mas dois itens Que a gente não tem dinheiro Pra comprar né cara A menos que a gente venda Todas as nossas joias E é isso que eu vou tentar fazer Tá Bora vender aqui ó 22 22 22 E 60 pratas Deu um gold só É Eu vendi tudo Pra nada mano Ali custa quanto? 50 pratas Vale uma graninha Mas mesmo assim Não deu não cara Não vai dar pra comprar Isso aqui Pô Tamo muito pobre mano Se a gente vender Nossas barras de minério Pode ser que resolva né Vamos vender Nossa Mano Vamos vender tá Porque velho Eu preciso muito Desses itens Eu não sei se Ele vai vender Isso de novo Depois né cara Agora o cronômetro Analisador de formas de vida Eu vou pegar o analisador De formas de vida Primeiro tá E nosso dinheiro Praticamente Acabou mano Ah dá pra vender A geleia real Aqui né cara Vamos vender ela aqui Mas acho que não vai dar Ó dá dois de ouro Ô louco Tamo com três de ouro tá Velho A gente precisa de ouro Urgente cara Como que eu vou fazer velho Eu tô no desespero Vendendo tudo pra comprar mano Será que dá Cinco de ouro Tá Isso aqui vende por seis pratas Muito pouco Seis pratas muito pouco Nossa é muito pouco velho Velho Ah vou vender vai Vou vender tudo mano Doze cobras é pouco demais Vende isso aqui Vende essas granadas Esse item aqui é horrível né Vou vender também Beleza Acho que agora a gente tem Quatro de ouro Não acho que nem chegou a quatro ainda cara Só preciso de cinco velho Ó tá quase quatro Ó a nossa arma sinalizadora Vale um Vale um dinheirinho legal mano Vendi É beleza Temos mais um ouro Falta só um pouquinho de prato Falta dez pratas velho Aqui dá pra vender por dez pratas Beleza dá pra Pera aí Dezoito poções dá dez pratas Boa E compramos também o cronômetro aqui Beleza mano Agora a gente tá quase fazendo o celular Pra juntar isso aqui é o que? Cronômetro É Medidor de DPS Ele vai vender depois E aqui a gente precisa do radar E do contador É mano Vai demorar Mas é isso Pelo menos Não deixamos de pegar os itens né cara Pegamos três itens do mercador viajante Nesse vídeo Muito bom tá Inclusive tem algum que veio com encantamento Não nenhum veio com encantamento Então vou deixar esse aqui Que vai ser o mais útil tá Velho Legal Tamo de boa aqui Enfrentamos o King Slime Fizemos a armadura completa de ninja Começamos um protótipo de farm E compramos itens do mercador tá Começamos o nosso Reolevator também Tá ficando bem legal É isso mano Acho que esse episódio vai ficar por aqui Vai ser um episódio mais curtinho também Todos os episódios da série vão ser Até que curtinhos Mas eu espero que vocês tenham gostado tá Foi um vídeo bem legal de fazer E eu vou continuar com a série Desculpa ter demorado pra trazer o terceiro episódio galera É que eu acabei me enrolando aqui Tive que fazer umas coisas Mas é isso O quarto vai sair um pouco mais rápido E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu Falou E fui Se assistiu até aqui mano Não esquece do like cara Por favor E é isso Valeu E é isso 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 Tchau.